Bom dia, vamos com os destaques do programa Boletim Esportivo desta quarta-feira. América Mineiro, Danilo Avelar já traz aí as projeções da partida de hoje que pode colocar o América próximo da Libertadores. Cruzeiro, a bola da vez é o garoto Gabriel que terá sua oportunidade entre os titulares. Já pelo Atlético Mineiro, após empate o Atlético já retorna aos trabalhos porque amanhã tem partida decisiva no Brasileirão. E vamos trazer tudo, tudo no bate-papo mais do que especial com a atleta Emily da equipe do Juventus da Lagoa Grande, trazendo os detalhes da viagem que vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. Já está do meu lado o Ero Baloarte da Informação Esportiva, o grande J. Dias. Bom dia. Bom dia e bom saber que temos visita de atletas aqui na cidade que vão nos representar lá fora. Com certeza, né? Hoje os bastidores recheados, está ali o técnico do Juventus, o Márcio, está ali a Emily, está também a Valdirene e o campeão de tudo, o grande Luiz do Bragantino está aqui nos bastidores acompanhando já e daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes. E Luiz, nós temos história de Luiz, viu? Rapaz, você também sabe de coisa. Luiz é das antigas, não é ouvir não. Inclusive, ele esconde a idade igual a Pedro Wilson. É, rapaz. Luiz, quantos anos você tem? Pois é, eu estou mais experiente. É estilo Pedro Wilson. É estilo Pedro Wilson. Nós vamos saber do Baloarte aqui nos bastidores daqui a pouquinho também. Um pouquinho da história desse cara fantástico, faz um trabalho fenomenal com a equipe do Bragantino e também lá na Lagoa Grande. Então, vamos trazer todos esses detalhes também aqui. Porque aqui você quer saber de tudo, é só baixar o nosso aplicativo, vai lá na Play Store. Muito simples e fácil, hein? Vai na Play Store e digite o Web TV Cidade Xenaúba MG. Muito simples e fácil para você ter a nossa plataforma digital 24 horas na palma da sua mão. Lembrando que o programa Boletim Esportivo, ele é ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 10h30. Baloarte, o América Mineiro entra em campo hoje, hein? 21h45, vai enfrentar a equipe do Goiás. O América ainda almeja entrar na fase de grupos da Libertadores. Mas, só de estar na fase prévia, já tem alguns cifrões, milhões a mais no Corpo do América. Por isso, é importante demais a partida de hoje da equipe do Coelho. É, o Coelho vem na ascensão, dá uma balançada e tudo. E hoje vai enfrentar um grande adversário. Hoje e amanhã, né? É hoje o Goiás, né? É hoje o Goiás. Então, o Goiás que tem o Raul. Raul o quê? O Pedro Raul. O Pedro Raul, que hoje é a sensação do Campeonato Nacional, fazendo muitos gols e sendo monitorado pelo Atlético, Flamengo e Corinthians. É um jogador... A torcida do Atlético diz que é que esses caras que vêm aqui não sei o quê. O cara é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, jogando num time mediano. Então, um cara bom. Então, a partida de hoje não é nada mole para o América. E o América tem que se virar, porque almeja também participar da Libertadores no próximo ano. Com certeza, né? Pedro Raul, ironia do destino. Dois jogadores que fizeram história no futebol espanhol, né? O Pedro, atacante, e o Raul, o grande goleador da equipe do Real Madrid. Um defendeu o Barcelona, outro defendeu a equipe do Real Madrid. Será que os pais dele, acho que colocou o nome, era pensando nisso? O Pedro Raul e agora ele brilhando aí no Campeonato Brasileiro. Essa geração tem muitos jogadores que levam o nome de antigos jogadores de nome, né? Inclusive, fugindo um pouco do América, o Santos está com um jogador de 11 anos que chama Neymar também. E o menino está dando um show. Então, futebol tem disso. Não é diferente com o Goiás e nem tampouco com o América. Sempre tem alguém inspirado em nome de jogadores de épocas passadas. É, e já pensando nesse duelo das 21h45, o Danilo Avelar, né? Um dos jogadores que vem buscando o seu espaço, afirmar de vez a titularidade pelo setor esquerdo da equipe do América. Falou exclusivamente pensando já nesse duelo de logo mais. Olha, eu sinceramente não gosto de me apegar muito a esses objetivos de permanência. Por mais que é evidente que todos os 20 clubes, quando começam a competição, esse é o primeiro objetivo. Ainda mais se tratando de um campeonato tão difícil como é o brasileiro. Mas, sim, talvez de uma certa forma você tire um peso conquistando esse ponto. Esses pontos você tira um peso. Mas pelo que o América apresentou no campeonato passado e pela temporada que a gente vem fazendo, eu acho que é muito pouco você pensar, focar só nesse objetivo. Então, a gente não pode achar que só porque fez 45 pontos e está tudo bem. Por que não? Internamente a gente sabe que esse não é só o nosso objetivo. Então, devido às circunstâncias, acabamos freando nesse número por enquanto. Mas, de fato, a gente tem bons planos aí para os próximos cinco jogos. Olha, eu acho que de dos dois, né? Óbvio que às vezes você seca um pouco o adversário, você pede uma colaboração aí das rodadas. Mas de nada adianta você torcer para o time adversário, ganhar de outro time que esteja perto de você. Mas se você não fizer o seu papel, principalmente dentro de casa. E é o que nos tem incomodado, é o que nós temos nos cobrado. Porque todo jogo é uma partida difícil, é uma partida diferente e é uma oportunidade para a gente fazer sempre melhor. Acho que a gente tem muito a evoluir em relação aos últimos jogos que a gente não perfumou bem. Mas, no final das contas, a gente sabe que a gente depende simplesmente só de nós. Com a ajuda do torcedor, nosso desempenho em casa tem que melhorar. Então, eu acho que nesses últimos cinco jogos a gente não tem que ficar olhando também o adversário ou quem está em cima ou quem está embaixo na tabela. E sim olhar para nós, corrigir os nossos erros, olhar os nossos últimos jogos, saber aonde tem que melhorar, o que melhorar. Um pouco mais de vontade, um pouco mais de agressividade para a gente conseguir nos últimos cinco jogos fazer boas pontuações e entrar na classificação da Libertadores. Bom, eu acho que está ali o Danilo Avelar, ele está parecendo um Wagner Mancini na hora das coletivas. Fala bem ali o garoto. Mas um dos fatores que chamou bastante atenção, eu quero ouvir sua opinião também com relação a isso, porque o Danilo Avelar, ele fala muito naquela questão dos pontos, ou seja, o América Mineiro atingiu os 45 pontos, ou seja, não cai mais. Você acha que o América já pode abandonar esse rótulo de subir e descer e pensar sempre grande, pensar sempre alto, pensar sempre buscando ali as melhores posições? A não ser se o título, mas Libertadores pode se deixar como um fator que o América tem que deixar de rotina sempre o seu plano de trabalho? Não, não, o América tem que prosseguir, o América tem que lutar, o América tem que ser como o Bragantino do Jacaré Grande, é um time que sempre lutou e sempre foi em cima, né? Então, o América está com o time basicamente certo, algumas partidas deu azar, jogou-se bem e não ganhou, mas é isso aí, o atleta aí, o Avelar, ele tem uma explicação justa e que todos os jogadores que almejam ser jogador de futebol, tem que aprender, tem que aprender a falar, saber comunicar e ele mostrou isso, a sua capacidade de comunicação. O atleta tem que ter muitos fundamentos, tem que lutar para jogar realmente bola, porque hoje tem muita apadrinhagem, né? Mas o grande jogador e que tem também a capacidade de explicar o porquê que ele é um grande jogador, fala-se muito bem. Então o América está no caminho certo e eu acho que tem que persistir e perseguir o Galo, hein? Está perseguindo o Galo. É, está ali na cola do Galo, claro, buscando o seu objetivo que apaga para Libertadores da próxima temporada. Falar em persistir, buscar as oportunidades, quem vem brigando e brilhando lá na toca da Raposa é o garoto Gabriel, hein? Que vem trabalhando firme, é um jogador que vem trabalhando já com o próprio Rafael Cabral nessa nova safra de goleiros do Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro sempre foi, teve essa virtude de ter grandes goleiros, de revelar grandes goleiros. Então o próprio Rafael, o Fábio, que fez essa escola de grandes goleiros, apesar do Fábio ter vindo do Vasco da Gama, mas se identificou muito com o Cruzeiro. E agora novos atletas, novos goleiros buscando essa oportunidade, aquela situação, né, Jota, que a gente vem batendo na tecla. Será que daqui para frente o técnico Paulo Pesolano tem que focar em dar oportunidades a determinados atletas? Ou seja, dar umas férias àqueles jogadores que fizeram, por mérito, aí no decorrer de todo o campeonato, já conseguiam antecipadamente a vaga do Cruzeiro com a hora para a próxima parçaria, juntamente com o título antecipado? Ou você acha que ele deve mesclar aqueles jogadores experientes com outros jogadores? Você falou de goleiro aí. Goleiro é uma situação difícil. O goleiro é peça fundamental dentro de uma equipe. Se ele errar uma vez, o time perde. O goleiro tem até onde dizer, assim, que onde é que ele fica, nem grama não nasce. Porque o treinamento de goleiro, para quem já passou por profissional, sabe. Ele treina 24 horas por dia. O fundamento de goleiro é muito mais difícil do que qualquer outro atleta. Em se falando de oportunidades, realmente, para que apareçam novos goleiros, o treinador tem que dar chance para o goleiro e também para novos jogadores. É o que o Cruzeiro está fazendo nessa reta final. Já foi campeão, já está na primeira divisão. E aí, tudo certo. O que fizer, pode tirar proveito. E esse proveito, o Pesolano pode tirar, mesclando o time e colocando jogadores que ele pensa em dar oportunidade no ano vindouro. Então, Cruzeiro, até então, tudo que fizer está certo. É, e a torcida costumou, né, que o Cruzeiro sempre vencendo os jogos. Ficou um pouquinho chateado. Nos últimos jogos, o Cruzeiro não ter conquistado resultado positivo. E é uma grande prova de fogo para o goleiro Gabriel. Porque o jogo será fora de casa, amanhã, às 19 horas. O Cruzeiro vai enfrentar o novo Horizontino. O novo Horizontino, que até então, chegou a brigar por uma vaga no G4. Hoje, briga ali para afastar, de fato, ali, do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, é uma prova de fogo, sim, para esse garoto, né, Jota? Não, qualquer partida profissional não é fácil. Ninguém entra para perder. Cada time tem uma condição definida, tem um projeto. E é muito preparado, partida por partida. Esses jogadores que vão jogar, já participaram de três ou quatro pré-eleção. E assistindo vídeo, vendo como é que é. Para chegar em campo, dar resultado. Independente da classificação, da forma que está. E com o Cruzeiro não vai ser diferente. O Cruzeiro, então, está armando um time para já chegar nessa reta final, melhorando a sua performance. Já haja visto que já provou que foi o melhor time da competição. E com isso, dando alegria a essa torcida que sofreu três anos. Rapaz, você tem que pegar no pé sempre no finalzinho, né? Mas vamos ouvir o que diz aí o Gabriel, né? O garoto Gabriel, nessa ansiedade, expectativa de entrar como titular na equipe Celeste. O Rafael é o cara que dispensa comentários, né? Um cara fantástico. Aí a gente convive com ele no dia a dia, né? Através das entrevistas que ele dá, é o reflexo que ele é no dia a dia também. Um cara que tenta nos ajudar a todo momento. Um cara companheiro, um cara de grupo. Então, ele vem nos passando também essa segurança, né? Essa alegria, né? Que é estar aqui trabalhando no dia a dia. E fico muito feliz com essa oportunidade, né? É fruto do trabalho, né? É a oportunidade que surge. Então, espero aproveitar da melhor maneira possível, né? E corresponder a todo esse tempo de trabalho que a gente tem trabalhado junto aqui. A posição de goleiro é uma posição que tem pouca rotatividade. Então, a gente tem que estar a todo momento ali preparado para a oportunidade surgir. Então, a gente vem trabalhando sempre dia a dia, mês a mês. Se tiver oportunidade naquele mês, naquele momento, a gente vai estar preparado. Porque a mente do goleiro é diferente, né? Você tem que estar preparado para a oportunidade para qualquer momento. E quando ela chega, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então, a oportunidade chegou nesse momento, na reta final. Então, estamos preparados. Se tiver chegado no primeiro momento também, a gente iria estar preparado. Porque a gente vem trabalhando para sempre estar pronto para estrear. Está aí, Jota. Batendo em cima da tecla das oportunidades, hein? E logo atrás ali no banner, eu vou te falar. Aquele Ronaldo é um fenômeno até para fechar a patrocínia. E numa hora, não vai dar nem para enxergar os nomes dos patrocinadores que vai atrás ali nas coletivas da equipe Celeste. Aí, você é mérito do time, mérito do nome do Ronaldo. E no nome do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente brinca aqui, mas o Cruzeiro é um dos grandes mundiais. Com certeza. Ô, Baloarte, dá para arriscar um placar? Você acha que esse jogo o Cruzeiro vai para cima e vai buscar a vitória depois de dois resultados negativos? Você acha que ainda a torcida tem que começar a conviver com o clima de festa? Já pensar para o ano que vem? Não pegar muito no pé? Tem muito torcedor que não gosta, né? Quando os resultados negativos não vêm. Olha, o Cruzeiro tem muitos seguidores. E dentro desses seguidores tem um em Genalvo que chama João Ricardo. Eu vou deixar essa opinião desse resultado para ele, que acompanha melhor o Cruzeiro do que eu. Mas você de quanto, João? Eu acho que vai ser de três áreas. Nós vamos sair do comodismo, porque, igual eu falei para vocês, eu particularmente não queria ser campeão. Eu queria subir. para a gente esquecer de vez que passamos pela Série B. Então, o quê? Vamos voltar por cima, 3x0. Mas o resultado que vier é válido, porque o importante é subir, né? Com certeza, né? E eu vou arriscar 20 reais. Eu vou passar ali no barzinho. Tem aquele jogo, como é que chama? Esses jogos que a gente faz aí, aposta. Ah, aposta. Eu vou apostar no pneu de João, 3x0. Vou ganhar o dinheiro ainda. Rapaz, vamos ver, né? Tomara. Tomara que você ganhe. Mas o importante é o Cruzeiro vencer. Você que é contra o Cruzeiro. Não, eu sou contra o Cruzeiro. Você tosse contra o Cruzeiro. Jamais. Vim até de azul, você falar uma coisa dessa, você está de sacanagem. Mas, vida que segue, Cruzeiro vencendo hoje é o objetivo, né? O Cruzeiro vencer e avançar. Então, vamos rapidinho no intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar do Atlético. Vamos só falar do Atlético Mineiro. Olha o sorrisão dele, como é que fica. E também, nós vamos trazer daqui a pouquinho, hein? Pessoal, essa galera fantástica. Vem fazendo um trabalho sensacional, futebol feminino. Galera da Juventus, né? Juventus da Lagoa Grande. Está aí já a foto na tela. Essa equipe fantástica que vai estar se deslocando para Belo Horizonte para enfrentar a equipe do América Mineiro. Nós vamos trazer todos esses detalhes, um bate-papo mais do que especial. E trazer aí para você as projeções, né? Como é que está o andamento aí para essa viagem. Tudo isso e muito mais logo após esse intervalo, aqui no programa Boletim Esportivo. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União, Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União. Centro, ligue 99255-3976 e faça o seu pedido. Prefeitura de Nova Porteirinha. Administração, rumo novo com a força do povo. A espera por um espaço digno, adequado e seguro para praticar esportes acabou nesta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, na cidade de Nova Porteirinha. O ginásio poliesportivo Felisberto Veríssimo da Silva foi completamente reformado. Pinturas, banheiros, vestuários e salas, dando fim aos mais de 10 anos de portões fechados para a prática de esportes. No evento, estavam presentes diversas autoridades, dentre elas a prefeita Regina, o vice-prefeito Raul e os vereadores do município, além da população. A prefeita Regina vem ressaltando a necessidade e importância do exercício físico e esportivo na cidade de Nova Porteirinha. O ginásio, além de ser um espaço de lazer, poderá ser utilizado para eventos. Na solenidade de reinauguração, muita gente foi prestigiar esse momento tão aguardado. É uma obra de suma importância para a comunidade de Nova Porteirinha. Uma vez que esse ginásio poliesportivo estava totalmente acabado e a população sem o lugar para fazer os eventos, tanto os esportivos como os religiosos. Eu estou muito feliz, graças a Deus, a reforma ficou excelente. Hoje nós estamos aqui entregando para a comunidade de Nova Porteirinha um ginásio poliesportivo totalmente reformado. Nesse momento, eu tenho que cumprimentar a prefeita Regina pela obra e pela entrega dessa obra para a comunidade de Nova Porteirinha, que realmente o povo merece. Ficou muito bonito e eu tenho que dizer obrigado, Regina, pelo trabalho. Dois jogos marcaram o retorno do esporte ao ginásio. Boca Júnior contra Borabil no feminino. E Peladeiros contra Califórnia no masculino. Nós que somos aqui da cidade de Nova Porteirinha reconhece e agradece o trabalho que a prefeita Regina vem fazendo em diversas áreas, agora também na área do esporte. Então, trazendo de novo o ginásio poliesportivo, a prática esportiva, engrandece muito, tanto o futebol local, quanto a interação com as outras cidades também, para amistosos, para jogos. E, de verdade, ficou muito boa a revitalização dos ginásios na cidade. É só alegria, porque é a coisa muito importante, que a gente gosta e para a gente estar praticando o esporte, os ginásios, assim, está inaugurando para a gente a maior alegria, a satisfação de estar inaugurando o ginásio. Eu mesmo estou aí pronto para na semana começar a jogar aí também. É brincadeira, né? Eu amo tudo, que é bom. E isso aqui, para mim, é tudo na vida. Prefeitura de Nova Porteirinha. Administração. Rumo novo com a força do povo. E aí, não sabe o que está procurando? Está procurando aqui a solução? Querendo perder aquela barriga que te incomoda, né? Ficar bem naquela camisa do fim de semana? Nós, da Academia Formos, temos solução. Estamos lançando duas grandes promoções para você, para que você fique bem pós-epidemia. Isso é saúde. E compre um ano e ganhe mais seis meses. Compre um ano de personal, ganhe mais um ano de forma academia e um ano de forma fit. Não perca essa oportunidade. Clica aqui e garanta a sua vaga. E aí, das Tintas, Relojoaria Avenida, Leal Equino Centro e Bem de Casa, informam que no dia vinte e dois de outubro, foi realizado mais um sorteio da campanha de prêmios da Pai de Janaúba. Sorteio referente ao mês de agosto. Atenção para o resultado. Primeiro prêmio, número de loteria, oitenta e cinco, oitocentos e noventa e quatro, carnê, oitenta e cinco, novecentos e dezesseis, um vale-cobras, no valor de vinte mil reais, saiu para Tariq Dias Guimarães, residente no bairro Jardim Imperial, cidade de Janaúba. Segundo prêmio, número de loteria, trinta e quatro, zero, sessenta e quatro, carnê, trinta e quatro, zero, sessenta e seis. Terceiro prêmio, número de loteria e carnê, cinquenta e dois, seiscentos e trinta e seis, dois vales-compras, no valor de mil reais cada, saíram para estas pessoas. Geane Queline do Santos Oliveira Silva, residente no bairro Esplanada, município de Janaúba, e Marines Rocha Pereira, residente Santana da Serra, cidade de Capitão Enéas. Quarto prêmio, número da loteria, setenta e três, seiscentos e cinquenta e três, carnê, setenta e três, seiscentos e cinquenta e quatro, e quinto prêmio, número da loteria e carnê, quarenta e sete, duzentos e cinquenta e oito, dois vales-compras, no valor de quinhentos reais cada, saíram para estas pessoas. Cássio Alexander Silva, residente no bairro Santo Antônio, e Janduí Rodrigues Silva, residente no bairro Padre Eusáquio, todos da cidade de Janaúba. Desde já, muito obrigado pela sua doação. Opa! Estamos de volta, você está atento. Esse creio tem mania de me dar susto, né? Mas eu já estou acostumando com esse susto, eu já me preparo para esse susto. Com certeza, você é uma pessoa super preparada. E você, que está preparado igual o baloarte, só baixar o nosso aplicativo, vai lá na Play Store e digite o Web TV Cidade Janaúba MG, muito simples e fácil, e assim você terá a nossa plataforma digital, ó, na palma da sua mão, viu? Lembrando que o programa Boletim Esportivo é ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das dez e trinta. Todas as terças e quintas-feiras, às dezenove, às dezoito horas, nós temos aí o Jornal Cidade, na apresentação do Zé Moreira, e agora a nova programação, né? Nós temos o Cidade Debate, um programa sensacional de entrevista, trazendo conhecimento para a população, na apresentação do Jonathan Matos. Baloarte, fica à vontade. Essa semana eu estava lá no Garrincha, e aí chegou uma turma desse pessoal que trabalha nessa área de energia solar, e um baixinho lá de um metro e alguma coisa, comprando uma chuteira. E eu, como sempre, entrei na brincadeira com ele e tal. Ele é lá do Pará, né? Ele tem um apelido de Avatar. Até mandei a foto para o João na rede social aí. Esse Avatar é um cara que diz que já jogou, ele é um time grande e tal. A chuteira dele é trinta e cinco, né? O pé de Avatar é pequenininho. E a turma lá de Ken Ken, dessas redes que estão fazendo aí, estão todos ligados para me ver falar do Avatar. Então, o Avatar, ele leva jeito, viu? Ele, o Avatar, tirou o boné e eu estou quase igual o Avatar já, né? Ele tem que estar sem um fiapo de cabeça. Então, um abraço aí para essa turma, né? E da próxima vez eu mostro a foto do Avatar aqui, viu? Na semana que vem aí nós vamos mostrar. É bom que vocês continuem ligados na gente aí, para a gente estar falando de vocês aí, que estão prestando serviço à nossa comunidade. Com certeza, né? E você falando aí, um metro e meio, trinta e cinco, me veio logo a lembrança de Marcelinho Carioca, né? O famoso pé de anjo, chutava uma barbaridade aí. Então, mais uma vez, um abraço aí, o Avatar. Bala Arte, falamos do América, falamos do Cruzeiro, agora vamos falar do Clube Atlético Mineiro. O Galo, que está aí nessa balança, né? De vai ou não vencer, se vai estar ou não na fase de grupos, ou se vai ficar na fase prévia. O Galo, que ficou no empate contra o Fortaleza, já chegou na cidade do Galo, já os trabalhos para a partida de amanhã. A filosofia do Galo aí, tinha um programa na TV que chamava Balança, Mas Não Cai. O Galo não cai mais, né? Então, a filosofia, balança, mas não cai. Mas vai melhorar. Se não piorar, melhora. E a situação do Hulk, né? O Hulk não joga mais nessa temporada. Até que ponto isso pode ser determinante para o Atlético Mineiro conquistar o seu objetivo, Jota? E lembrando que o Galo joga amanhã, 19h30, né? O Galo enfrenta o Juventude, Juventude que está na parte de baixo da tabela, né? Situação complicada ali da Juventude. E o Galo vai jogar em casa. Essa é a partida que, como se diz, né? Não é para jogar, é para vencer. Olha, no meio esportivo tem muita chamada resenha esportiva, que muitas das vezes não tem fundamento e não tem realidade. Fala-se que o Hulk está indo para o Corinthians e que ele está dando um migué, que está machucado e tal. Ninguém sabe ainda se é verdade, mas pode ser que seja verdade. E o Hulk, ele já vem há muito tempo jogando, forçado e tudo. O certo é que ele se pôr, porque se não pegar uma contusão aqui, nem aqui e nem onde é que ele está pretendendo ir, ou se vai ou se não vai, ninguém sabe. Mas eu acho que ele tem um contrato até 2025. Eu acredito na permanência dele no Atlético. Ô Jota, aí conversas também de bastidores. O Atlético Mineiro, pós-campeonato brasileiro, pode estar se transformando também em SAF. As conversas se adiantaram. Um investidor, que eles ainda não querem identificar, muitos falam que é o proprietário do Paris Saint-Germain, outros já falaram que é um grupo americano que vai estar investindo no Atlético Mineiro. A proposta inicial seria adquirir 50% dos valores do Atlético Mineiro, do patrimônio do Galo, e ir investir de início R$ 1,5 bilhão, por 50%. E o Rubens Menin, que tem um valor já de investimento no Atlético Mineiro, ele queria reverter esse valor em 10% do patrimônio do Atlético Mineiro. Ou seja, e aí o Atlético Mineiro poderia quitar todas as suas despesas e não seria incluído o estádio. O estádio e a cidade do Galo ficaria para o clube, como de praça ainda não é. Ou seja, o estádio até então pertence à MRB, então passaria a ser do Atlético Mineiro. Até que ponto isso pode ser benéfico ao Atlético Mineiro, caso isso se concretize? João Ricardo costuma dizer aqui que o futuro da TV vai ser TV web. Eu não digo nem futuro mais não, já é uma realidade. A TV web invade o mundo inteiro em uma velocidade incrível. Então, o futebol é a mesma coisa. Nós pregamos aqui que a salvação do Cruzeiro seria a SAF, e está sendo. E o Atlético não vai ser diferente, o Atlético está atolado. Eu estou atoladinho. É assim a música, como é que é? Então, o lugar está atolado em dívida. Não tem salvação. A salvação é pular para a SAF, que organiza, larga de ser aquele trem que todo mundo põe a mão, todo mundo lá, por debaixo do pano e dá uma puxadinha. Foi dessa forma que acabaram com o Cruzeiro. Ainda bem que teve a SAF e surgiu o Ronaldo na vida do Cruzeiro. Olha o avatar aí. Avatar, eu falei que seria na semana que vem, mas o diretor é muito rápido aqui. Aí o avatar, grande avatar, fiz amizade com ele, já entrou em contato. Que dia que vai sair na televisão? Falei, é hoje, hoje. Então, a turma está lá, observando. Então, meu abraço a você, avatar, turma aí. 35 pés de avatar, será que chuta forte? Rapaz, é igual disso. Se puxou aí o pé de anjo, o Marcelinho Carioca, com certeza chuta uma barbaridade. Ou seja, tem aquela preposição. Ou seja, quanto menor o pé, mais forte é o chute. Ou mais preciso também é o chute. Leonel Messi, aí vem Roberto Casas, aí vem inúmeros atletas que tem um pezinho e bate na bola. Uma barbaridade. Falou a arte, falamos aí do Atlético Mineiro. O pessoal aí acompanhando. Mais uma vez, mandar um abraço aqui para o André. O André Souza, está feliz demais, hein? A equipe do Norte Esporte, está um empate de garantir vaga no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Um abraço a essa galera que está acompanhando. Está lá também o atleta gurutubano, o Daniel Tico, também está defendendo as cores da equipe do Norte Esporte. Vou rapidinho no intervalo e já volto, hein? Já volto com a presença dela. A Emily vai estar aqui falando sobre a equipe da Juventus da Lagoa Grande, que teve essa amistosa já nesse final de semana. E já se preparando para um amistoso intermunicipal, né? Interestadual, pode ser lembrar aí. Interestadual. É, contra o América Brasileira. Olha o nível aí da equipe da Juventus, hein? Então, daqui a pouquinho, vamos trazer todos esses detalhes aqui no programa. Inclusive, eu tenho amizade com o pessoal de Emily lá. Eles me ligaram e falam que ela não está dormindo de novo. Aquela ansiedade, aquela sensação que vai jogar contra o América. Porque o América não é fácil, né? O América revela tanto jogadores femininos como masculinos no Brasil. É um dos grandes clubes do Brasil. Então, essa partida para os gurus do Banho vai ser uma partida sensacional. E nós daqui, dando sempre as informações. Com certeza, hein? E você ainda tem a história do Luiz, hein? É, rapaz. Não sei se você vai contar essa história do Luiz. Mas dá uma segurada, dá uma segurada. Vamos rapidinho no intervalo e voltaremos aqui trazendo tudo. Mas tudo mesmo no programa Boletim Esportivo. Amigos e amigas de Janaúba e região. Aqui quem fala com vocês é o Ranieri do loteamento Sol Nascente. Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto. Pois aqui nasce a nova Janaúba. Todos nós temos um sonho em comum. Um bom lugar para morar. Então, se você pensa em um lugar ideal para você e sua família, venha conhecer o residencial Sol Nascente. Um projeto inovador em meio à natureza. Com toda a estrutura, ruas espaçosas, com rotatórias e playground. Loteamento Sol Nascente. Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba, próximo à Universidade Federal. Lotes a partir de 300 metros, com possibilidade de financiamento. O residencial Sol Nascente é projetado para não acumular águas no período das chuvas e você não ter a sua residência invadida pelas águas. Estamos em período de muita chuva e, vendo de cima, temos uma imagem privilegiada do loteamento Sol Nascente, sem água empoçada. Uma estrutura de escoamento de água da chuva projetada para uma segurança ao morador que escolhe o loteamento Sol Nascente para investimento ou morar bem. Residencial Sol Nascente. Faça uma visita. Plantão no local. Rodovia Ápio Cardoso, próximo à Universidade Federal. Telefones para contato. 9-92-70-58-58. 9-98-44-58-58-Ranieri Rodrigues. E 3821-15-90-Exata Imóveis. Residencial Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. Olá pessoal, eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da WebTV Cidade Janaúba. Para você assistir pela WebTV, baixe o nosso aplicativo no WebTV Cidade Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, gestão 2022. Vem a ver como é linda, a cidade tá crescendo. Em Riacho dos Machados tudo tá desendorando. Nosso povo se merece ver a nossa Riacho feliz. Vários anos parada no tempo, mas agora é o povo quem diz. A saúde melhorou, educação melhorou, assistência social melhorou. Muita festa, você tem, tem esporte, tem também. E asfalto pra cidade toda tem. Temos obras pra todo canto, é por isso que eu canto. Em Riacho dos Machados a Prefeitura tá trabalhando. Tem equipe de primeira, e não tá de brincadeira. Pra fazer acontecer o que é de melhor pra cidade inteira. WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Jornal Cidade, terça e quinta-feira ao vivo às 18 horas. Boletim Esportivo, segunda, quarta e sexta ao vivo às 10 horas e 30. Filmes, receitas, documentários e ginástica na programação. Vinte e quatro horas no ar. Baixe o aplicativo na Play Store. Só a melhor de verdade te oferece muito mais. Novos planos pra você continuar no Norte Certo. Combo Plus, pra quem quer mais vantagens, por apenas R$ 89,90. Combo Play, pra quem quer mais diversão, por apenas R$ 99,90. Combo Prime, pra quem quer mais e melhor, por apenas R$ 109,90. Assine agora mesmo o plano pra você e sua família. 0800-591-1109. Norte Line, conecte-se ao novo mundo. Posto P3M, sua satisfação é o nosso compromisso. O Posto P3M oferece atendimento 24 horas. E você encontra combustível de qualidade tiranga. Troca de óleo todos os dias. E agora estamos com o Pit Stop 3M. Com todos os tipos de bebidas. Carvão e gelo. O Posto P3M e Pit Stop 3M estão abertos 24 horas. Na Avenida Marechal Deodoro, 220 Centro. Fone 3821-7861. Ao lado do Fórum. Diante do seu adversário mais difícil, a fome. O Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim. LBV e você, juntos para vencer a fome. Foi rapidinho o nosso intervalo, né? Já está na nossa bancada. Ela, a Emily, atleta da equipe da Juventus. Nós vamos já com um bom dia especial dela. Bom dia, Emily. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Jota. Desde já, já agradeço a oportunidade por estar aqui. Vim falar do nosso time, né? O Juventus, lá da Lagoa Grande. Que recebeu uma oportunidade que, assim, para mim é uma oportunidade que eu sei que eu não posso desperdiçar. Jogar contra o time do América, lá em Belo Horizonte. Assim, eu vou te falar que é um sonho. Não só para mim, também como todas as atletas do nosso time. Com certeza, né? Já com personalidade aí, a Emily, hein? Já no seu bom dia, Baloarte é importante, né, Baloarte? É, você ter uma equipe, né, da nossa cidade. Que é fundamental o jogador, ele ter personalidade, né? A pessoa que vai jogar futebol, ela tem que saber o que vai fazer, né? Então, a Emily já é uma pessoa definida. Eu brinquei aqui da ansiedade dela, mas todo mundo fica ansioso. Seja lá qual for o momento da vida da gente, a gente tem essa emoção. E se não tiver emoção na vida, não é interessante, né, Emily? É, não. Assim, você falou que eu já não estou dormindo. Mas é, deixa mais... Mais próximo? Para o outro mês, né, que aí a gente vai no dia 25. Aí lá para o dia 20, aí já começa a ansiedade, já, já não dói. Aquele friozinho da barriga. É, o frio da barriga. E não é só eu, minha família toda também é desse jeito. Tio Luiz, ele está ali também. Ele também é, ó, bem ansioso também. É, eu acho que vem de família. Com certeza. E você falando aí nessa tradição de família, ou seja, o pai joga, né? Joga atleta ainda, o irmão é atleta. E o time está aí fazendo os trabalhos. Está aí o jogo, enfrentou a equipe do São Lucas, né? Nesse final de semana, um jogo preparativo já dentro dessa expectativa para poder já preparar a equipe. E é importante, né, Emily? Esses amistosos que vocês vêm fazendo em prol de preparar a equipe para grandes jogos. É, Cleiton. Assim, é até um risco, né, a gente estar marcando amistoso. Porque hoje em dia, querendo ou não, tem muita rivalidade dentro de campo. Igual eu mesma, no jogo da amistoso domingo, eu passei mal. Mas foi por conta minha mesma. Não foi nada em relação ao jogo assim, não. Mas tem o medo de machucar, né, porque a gente vai fazer uma viagem. Aí o medo de machucar é muito. Mas a gente sempre, o treinador fala, calma, certas divisão de bola, deixa passar. Tipo assim, não é um jogo intenso para a gente dar a vida, entendeu? A gente vai mais, brinca, leva para o lado da brincadeira, mas sem deixar o profissionalismo, né? Com certeza. Olha a defesa ali, né, no chute ali, acabou fazendo a grande defesa. Mas, Emily, a gente sabe dessa ansiedade. Pode ficar à vontade. Emily, você começou, numa certa idade, jogando bola ou foi descobrindo aos poucos como é que foi? Quem se incentivou, né? E quais as maiores dificuldades que você encontra para praticar o esporte? Eu vou te contar a minha história. Ó, o meu pai, minha família toda joga, assim, meu tio tem o time, envolve todo mundo, futebol. Meu irmão, meu pai. Então, eu sempre gostei. Mas, como que eu era menor, bem pequenas meninas, já tinha o time lá, né? Eram todas as meninas mais que eu, era a mais nova. E desde então, eu ia para o campo, só que elas não deixavam eu jogar. A Valdirene está ali, ela vai entender, assim. Elas não deixavam eu jogar por conta de um problema, de uma deficiência que eu tenho no braço. Elas ficaram com medo. Não sei se você já viu mães. Todo mundo já viu mãe na beira do campo. Como é que mãe é? Então, ela, tipo assim, as meninas ficavam com medo de mãe. Sua mãe é aquela que invade a mãe. É, ela é. Pode falar não. O pessoal da... Foi Zílvia. Ela é mãe da Amazônia. Ela ficava com medo, as meninas ficavam com medo de mãe xingar caso me machucasse. Entendeu? Então, tipo assim, eu ia, mas eu não jogava. Até então, eu persisti. Hoje, graças a Deus, eu, assim, já fui muito, de um certo tempo para cá, acapitando o meu time. Que bom, atingiu um nível bom. Um nível. E agora está aí para despontar a nível estadual e, quem sabe, está aí no time Série A no Brasileiro, né? Com certeza. E tem outro fator, né? Está ali também o grande Luiz, que é o tio da Emily, Luiz, do Bragantino, campeão de tudo, hein? E a Emily sempre ia nos jogos do Bragantino. Era como se fosse a mascote ali, né, Emily? Sempre na foto do time ali. Sempre levava chuteiro e nos intervalos dos jogos ficava ali chutando ao gol. Já mostrava aquela paixão já pelo futebol, né? É isso aí, Cleito. Assim, sempre que tinha jogo do Bragantino, eu estava atrás. Com certeza. Ô, Emily, ainda está indo indefinido, né, com relação à situação da viagem, a mobilização, como é que estão os apoios, né? E aproveita também a oportunidade, faça aí o pedido para que as pessoas que queiram ajudar a equipe do Juventus Eu sei que é uma viagem longa, uma viagem que não fica barata e, nesse momento, precisa muito de apoio para a concretização, né? Que não é só o solsono, né? O solsono de várias garotas, como eu fiz aqui com vocês aqui em Alfa. Eu acho que qualquer equipe hoje do Norte de Minas queria ter essa oportunidade que vocês estão tendo de enfrentar uma equipe que é de padrão profissional, que é a equipe do Amébio. Sim, Cleito. Hoje, o time nosso, né, o nosso treinador superior está para lá, fazendo o curso, já exercendo o curso de auxiliar. Hoje, ele é Bandeirinha lá em Belo Horizonte, o Diasley. Ele arrumou essa oportunidade para nós, já tem um tempo que ele já vem falando. E conseguiu marcar para o dia 25 do mês que vem, 25 de novembro. Assim, ele falou com a gente, mas não são todas do nosso time que vai poder ir por conta de serviço, carteira assinada, né? Então, a gente abriu uma seletiva, o time mobilizou, abriu uma seletiva para todos os times aqui do Norte. Janaúba, Jaíba, Projeto, NH, Porteirinha, Nova Porteirinha, convidando as meninas para poder completar o time da gente, para fazer isso amistoso. Em relação ao ônibus, a gente está vendo, é um custo muito alto. Assim, por alto, a gente já olhou, o valor do ônibus fica seis mil e pouco. Então, desde o dia que ele falou com a gente... Seis mil e muito, né? Seis mil e muito. Desde o dia que ele falou com a gente, a gente já está mobilizando, já fez rifa, já está arrecadando dinheiro, correndo atrás de patrocínio. Já tem umas empresas que já estão ajudando a gente, mas, assim, sempre é bem-vindo mais, né, Cleiton? Porque o custo é altíssimo, como eu falei, e, assim, a gente vai lá representando Janaúba. Com certeza. É um time que saiu lá da roça, saiu hoje, a gente está lá ainda. Vou dirigir meu ponto de vista em relação a isso. É questão do município, né? O município, ele traz para si os resultados das coisas boas. E, para participar das coisas boas, eu vou convocar o secretário, né? O secretário de esportes, para que encoste nesse pessoal e veja, dentro das oportunidades da prefeitura, o que pode ajudar. Quer dizer, vai dar o retorno para a cidade e o retorno também para essas atletas que almejam alguma coisa na vida. O secretário é... É o diretor Paulinho, né? É Paulinho, né? Paulinho, muito amigo meu, né, Paulinho? Você que é uma pessoa que é um político nato, é bom para você, bom para o município e bom para nós aqui da imprensa que vamos ter notícias boas. Nós não estamos aqui para dar notícias, não. Estamos aqui para falar de coisas boas. E é uma oportunidade de Janaúba de estar dentro do cenário, mostrando uma coisa diferente que nós quase não vimos, que é a prática feminina do esporte. Então, vamos regaçar as mangas aí, Paulinho, unir com esse pessoal. E a pouca ajuda que você puder dar, se você quiser dar o ônibus e mais alimentação, tá bom. Mas se não puder, pelo menos o ônibus, né, já é um grande efetivo. Com certeza, né, já ajuda demais. Ô, Emely, você bateu na tecla muito importante, que é essa seletiva. Ou seja, vai dar oportunidade a outras atletas, de outras equipes também, de estar integrando na equipe da Juventus, para poder representar a equipe da Juventus, representar a Janaúba nessa partida amistosa. Mas como é que fica a AM, né, a atleta? Tá tendo uma preparação especial, tá fazendo fundamento, tá fazendo trabalho físico. Como é que tá o dia a dia, que tá antecedendo aí essa partida? Cleiton, assim, eu faço meu treino em casa. Hoje mesmo eu fiz lá, antes de vir pra cá. Aí eu tava até, a hora que Márcio mandou a mensagem, mandou a mensagem e falou, moça, é 9h40 que tem que estar aqui. Eu tava deitada, descansando. Eu falei, moça, eu terminei agora, eu vou tomar banho aqui, lavar o cabelo e vou. Então, assim, Cleiton, eu, no meu ponto de vista, cada uma tem que fazer o treinamento certo, que a gente, o treinador também, já conseguiu uma preparação física pra nós, com o Danilo, treinador do Chris de Marques. Mas cada uma tem que fazer o seu próprio treinamento, né? De alimentação, é uma corridinha básica ali, do dia a dia. Assim, a Emily, por enquanto, ela tá meio acomodada. Mas faz fácil, mas daqui a pouco começa a adrenalina, a ansiedade, né? Vai chegando mais próximo. Fala aí, chegando mais próximo. Queria convidar aqui na frente, eu chegando ao final do programa Boletim Esportivo, queria convidar aqui o Márcio, que é o treinador da equipe, pra vir aqui à frente. A Valdirene, que é uma das atletas importantíssimas nessa equipe, né? da Juventus, e não poderíamos deixar de chegar aqui à frente. Também é um campeão de tudo, né? Ele tá ali nos bastidores, pode ficar aqui, como se diz, o programa aqui, nós temos denominado, é igual coração de mãe, sempre cabe todo mundo aqui, pode estar entrando aqui, pode aproximando aqui mais, pode estar entrando aqui também. Bora juntar todo mundo, fica aqui desse lado aqui, Luiz, pode ficar desse lado assim. Pode ficar no meio, porque aí você consegue falar. Ô Luiz, você que já teve essa oportunidade, né, de estar representando um Bragantino, né, a comunidade Lagoa Grande, foi campeão, amador, e na época que vocês conquistaram o título do Amadona, sabia que era uma dificuldade muito grande, porque havia, assim, um investimento de outras equipes, você basicamente com os atletas, né, todos oriundos lá da Lagoa Grande, de hoje, você tem a sua sobrinha, familiares representando a equipe do Juventus, e o Juventus passando a ser também uma equipe lá do bairro. Como é que fica aí o coração também, a mobilização, você que é um conhecedor esportista da nossa região. Ô Cleito, eu só quero agradecer e parabenizar aqui na pessoa do Márcio, a todos os dirigentes da Emel e da Valdirene, que esse esforço muito grande delas, de estar levando o nome do Juventus, da Lagoa Grande, da comunidade Lagoa Grande, fico muito satisfeito, me coloco à disposição, e aqui é a festa delas, eu acho que eu estou aqui só para dar uma força mesmo aí, e o que depender da equipe do Bragantino masculino, nós estamos aí juntos para colaborar com eles. Ô Valdirene, você que é um dos atletas importantes, né, dessa equipe do Juventus, como é que está o coração, como é que está a expectativa, a ansiedade para essa partida? É, a ansiedade não falta, né, mas assim, é um sonho que se vai realizar, não para mim, como para todas as meninas, tem as minhas duas irmãs também, que participaram do time, o Márcio e o meu esposo, que é o técnico, e assim, é uma expectativa muito grande, de estar lá, fazer parte do time da Juventus, porque a gente já passou por muita coisa, e graças a Deus, estamos de pé, estamos lutando para conseguir fazer esse jogo. Com certeza. Ô Márcio, você com essa responsabilidade de ser o treinador, vai enfrentar uma equipe profissional, nessa hora, como é que é? Parte para cima ou fecha a casinha? Vixe, por agora não tenho nem o que falar, que na hora lá é muita emoção, só de estar lá participando desse jogo contra o América, para a gente, já é uma grande vitória, e assim, para agora, não tem nem como falar sobre escalação. Você vê que o bom treinador é aquele que esconde o leite, né? Ele está aí, já tem o esquema tático, tem tudo direitinho, mas ele prefere não falar, né? Ele já está usando a tática de treinador profissional. Com certeza, viu? Mais uma vez, queria agradecer, agradecer a você, Emre, Valdirene, Márcio, Luiz, por estar aqui, mais uma vez, trazendo as informações, o futebol feminino nessa crescente, e também, né, elevando não só o Juvens, não só a comunidade Lagoa Grande, Jacarezinho, mas a cidade de Genaúma. Emre, você como uma das líderes da equipe, né, a gente quer deixar também o espaço, mais uma vez, aberto, para você vir também, já antecedendo a viagem, para poder também trazer o nome daquelas pessoas que realmente abraçaram a causa, que está apoiando vocês nessa missão, não é uma partida, é uma missão que vocês terão lá em Belo Horizonte. Assim, Cleita, agradeço novamente pela oportunidade, e sim, eu vou voltar, vou trazer aqui, né, igual você falou, o nome das pessoas que abraçaram, e desde já, agradeço pelo espaço aqui, e eu vou mandar um alô, um abraço aqui para o meu irmão, que me cobrou ali, antes de eu entrar, Ronald, pedi um abraço, e vou mandar lá na pódio, está lá na pódio trabalhando. Com certeza, extensivo também, hein? Extensivo. Aproveitando aqui, o vagante, não esquecer, né, está o Márcio aqui representando a equipe, os diretores, mas tem o Verônico e o Danilo, que é irmão da Valdirena aqui, quando o negócio, o osso estava duro lá, em Ruia, eram eles três aí, então a gente tem que louvar, Jota, porque é um trabalho magnífico que essa turma faz com essas meninas lá. Com certeza. E o Dias aí também, que está lá em Belo Horizonte, que foi um apoio total, que está conseguindo isso tudo para a gente, e assim, parabenizar ele pelo esforço dele, de estar fazendo isso por nós, porque por ser mulher, tem muito preconceito nessa parte, mas ele foi uma pessoa que tomou frente, junto com o Márcio, com os outros, e está lá, dando esse apoio total para a gente. Desde aqui, né, que ele abraçou o time nosso, que o time nosso estava assim, um aqui, um tomava conta aqui, outro tomava conta ali, aí ele veio, abraçou, fez o treinamento e tal, teve que ir, mas desde lá ele também não deixou nós não. Aí sempre fica mandando. A história que soma muito também, eu estou sentindo aí, é a questão família, né? É praticamente, basicamente, uma família. E falar em família, a família do Luiz é uma família tradicional de Janaúba, o ex-prefeito Zé Benedito é parente de vocês, é uma pessoa também, eu tive a oportunidade de morar junto com ele, estudar junto com ele em Montes Claros, e sei o que é a união da família ali, daquele pedacinho ali do jacarezinho, jacaré grande, né? É um pessoal muito unido, eu até brinquei que tinha história, mas as histórias que eu tenho de Luiz são grandes histórias do futebol, né? E sempre, assim, o esforço maior, a dedicação, e é dessa forma que consegue as coisas, né? E a gente torce muito aqui da TV para que dê tudo certo nessa viagem e que seja da mesma forma que é a família sua com a união. Com certeza. Então, quero agradecer a presença de todos aqui hoje no programa, o espaço estará aberto para a gente trazer mais informação, que seja aí os dias que antecedem essa grande partida, de muito trabalho, muita persistência, que tudo possa dar certo e com certeza você possa nos representar muito bem diante da equipe do Ameca. Aproveitando aí, logo falou de família, mandar um abraço para os atletas da equipe da família Casca, que foi campeã nesse final de semana, e também a galera do Só Amigos, né? Vice-campeão também do campeonato, que foi sensacional nós tivemos esse final de semana lá na Arenas Clube. Um abraço também lá ao amigo Luciano. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar na sexta-feira com mais uma edição do programa Boletim Esportivo. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto